Bom dia, aqui mais um vídeo aqui da cidade de Forquilha, do açude Nós estamos com a esperança que, se Deus quiser, este mês ainda o açude sangra E assista aí o vídeo, comenta, curte E no final do vídeo eu vou mostrar quantos centímetros o açude do Forquilha está faltando para sangrar E hoje é 26 de março e está com uns 4 dias que não chove E falta pouco o açude sangrar, e aqui eu estou atualizando o vídeo Todo mundo animado aqui, todo mundo fez sua barraquinha Pronto, e aqui é o sangrador A limpeza veio, fizeram uma limpezazinha aqui no sangrador da cidade de Forquilha E você assiste aí até o final que você vai saber quantos centímetros está faltando com o açude sangrar Mas daqui nós estamos com o sangrador E aqui o açude de Forquilha Muita barraca E aqui é a outra parte do açude A gente está dando aqui uma volta em torno do açude Para você ter o privilégio de ver o açude E aqui, ali embaixo tem outra barraca E agora nós estamos indo para o marcador do açude E aqui é a parede E ali naquele capinho ali Que tem o marcador de quantos centímetros está faltando para o açude sangrar E já eu vou lá marcar para você ver A marcação exata Aqui é a parede Aqui tem outra marcação, mas não tem a escala Mas eu vou mostrar aqui Açude de Forquilha Açude de Forquilha Aqui onde tem esse zero aí É onde É onde Do zero para cima O açude sangrar Açude de Forquilha 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 Aqui é o outro lado, eu visitei os cantos que a população de forquilha vem tomar banho tudinho. Aqui eu vou visitar mais um e no final vou mostrar a escala de quantos centímetros está faltando para o açude do forquilha sangrar. Aqui eu vou visitar mais um e no final vou mostrar a escala de quantos centímetros. Aqui ó, o açude enchevo está dando peixe. Tem um pescador pescando. Tem um pescador pescando. Tem um pescador pescando. Tem um pescador pescando. Tem um pescador pescaешь. Tem um pescador pescando. In sombr Gurr tutti. E estou filmando com o celular S20 FE e agora eu vou lhe mostrar quantos centímetros está faltando para a sangrinha do açude. Eu estou entrando aqui na água e aqui vamos mostrar aqui. E antes de mais nada esse celular aqui é a prova da água tomara que ele não caia na água porque ele está sem a proteção. Esse capinho aqui passou de pego lá e encheu. Pronto. Aí o mata-cobre mostra o pau. Eu não sei se dá para vocês verem. 1,85, 78, isso mesmo, 22 centímetros. Curte, comenta, compartilha. Açude de forquilha. Até mais, tenha um bom dia. Que Deus abençoe, compartilha, comenta e curte. Tchau. Tchau.